Olá, eu sou o William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. Em São Paulo, a Escola Paulista da Magistratura lançou a segunda edição da obra Anos Judiciários. A publicação compila os discursos dos presidentes e dos oradores oficiais nas solenidades de abertura do Ano Judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a instituição da cerimônia em 1961 até 2023. Com dois volumes, a coletânea abrange mais de 60 anos de atuação do Poder Judiciário Paulista apresentando registro da história e da evolução da corte nos discursos. Informações de como acessar o livro nos sites do Tribunal. A partir deste mês de janeiro, o Tribunal de Justiça do Maranhão conta com um ônibus totalmente adaptado para as ações de atendimento promovidas pela instituição. O objetivo é ampliar o acesso da população à justiça, oferecendo um serviço rápido, efetivo e gratuito por meio da conciliação itinerante. O ônibus é equipado para sinal de internet e capacidade para reproduzir sinal Wi-Fi. Conta ainda com um gerador que tem suas baterias recarregadas através de placas de energia solar e 10 poltronos semileito para equipe de viagem, sendo uma delas adaptada para pessoas com deficiência. A Justiça Federal definiu que a União deve pagar a indenização a Maria Tereza Goulart, viúva do ex-presidente da República, João Goulart, o Jango, por danos morais. A decisão foi proferida pela Quarta Vara Federal de Porto Alegre e a justificativa foi a perseguição política e o exílio que sofreram a ex-primeira-dama e seus filhos durante a ditadura militar de 1964 a 1985. A sentença, proferida pelo juiz Bruno Fagundes de Oliveira, definiu a indenização em R$ 79.200. Na decisão, que indicou danos ao direito de personalidade de Maria Tereza, foi apontado que o dano moral decorrente do exílio por motivação exclusivamente política envolve injusta privação dos direitos da cidadania. Cabe recurso junto ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Justiça agora fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação.